Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal e eu e a minha listinha maravilhosa aqui com 32 perguntas. Vambora, vambora para a nossa mesa trazer aqui para vocês uma clarificação para a gente tentar entender mais ou menos como é que anda a história lá, né? Eu fiz ainda pouco vídeo de Demet e o Demet, como vocês quiserem, para a gente saber se ela realmente desistiu do Jan, vai lá assistir, tá? E agora eu vou perguntar ao Tarot, se Jan e a Man já tem outra mulher em vista, né? Ou se o universo está preparando alguém para o Jan e a Man? Pode ser, né? Não sei, porque a Demet está meio teimosinha. Vamos ver. Então é isso, né? Vamos acompanhar. Muita gente falou assim para mim, ah, Liz, a semana passada estava tudo bem, né? A semana retrasada e tal, houve teu encontro, conversa, assim, gente, mas não... Se vocês vierem acompanhando aqui no canal, é assim, a gente vai acompanhando, né? É como se fosse um horóscopo diário, né? A gente vai acompanhando a situação dele mais ou menos. Tem dias, tem fases ótimas, tem fases que as coisas não estão mais ou menos, outras que as coisas estão ruins. É assim que a gente vai montando o quebra-cabeça. A gente viu lá que estavam bem, que no meu tarot, sim, houve encontros na Itália, conversaram bastante, mas tinha algumas coisas que vinham aborrecendo a Demet, a Demet, e ela estava ali batendo naquela tecla e eles não estavam achando um denominador comum, tá? Essas coisas têm piorado de lá para cá, tá? Depois que ela voltou da Itália, a coisa desceu a ladeira, assim, bastante, tá? E aí vocês veem lá o que que aconteceu, por que que a Demet, esse vídeo da Demet que tem aí, se ela desistiu do Djan, vai explicar muita coisa por que ela está agindo assim, tá? Vamos lá ver. Então, a gente vai ver aqui se existe uma outra mulher na vida do Djan Yaman, né? Primeira pergunta, existe, vocês perguntam o trago, tá, gente? Existe outra mulher na vida do Djanzu? Vamos ver. Existe outra mulher na vida do Djanzu? Existe uma outra mulher que não seja, vamos deixar a parte do que não seja a Demet, existe uma outra pessoa nesse momento, nesse momento presente, tá? Uma outra pessoa também importante, uma outra pessoa que possa fazer a diferença na vida do Djan, já existe uma outra pessoa, tá, por isso que a Demet está zangada, tem a presença de uma outra pessoa, vamos ver o que o Tarot nos fala, né? Vou cortar, ok, o Tarot falou, está a falar, vamos lá, vamos ver se tem uma outra pessoa ali, gente, Vou deixar terminar aqui, tá? A pergunta ao Tarot foi o que, pessoal? Se o Djan teria uma outra pessoa, tipo, está interessado em outra pessoa, está saindo com outra pessoa, nada mais que está implicando porque tem alguém já, né, ali atrás dos pães, por trás das cortinas, não tem, gente, sabe por quê? Olha só, aqui me fala de 5 de copas, cavaleiro de ouro, ele está triste, Ele está, o 5 de copas necessário, eu vou falar do regresso, né? Ele ainda insiste no regresso de alguém, tá? Cavaleiro de ouro, o insistente, aquele que, né, esse é brasileiro, não desiste nunca, né? E a última carta que fechou o jogo é a carta da justiça, olha aqui, ó, justiça. Então, vocês, eu sempre, vocês já estão acostumados comigo, quando eu falo, quando eu tenho pergunta de traição, pergunta de se a pessoa é idônea ou não, se a pessoa é sincera ou verdadeira ou não, quando sai a carta da justiça, ela corta qualquer mal. A justiça traz a verdade, traz o equilíbrio, traz as coisas no lugar. Então, a pessoa que sai no jogo dela a carta da justiça, quer dizer que ela é honesta. Então, assim, não vejo na parte do Jan, uma, sabe, uma jogada por trás dos panos, sabe? Não existe outra, tá? Fora que, aqui me diz que ele está sofrendo, está triste por conta de ciúmes. Então, assim, tem ciúme na jogada, ele tem a expectativa aqui, ó, ainda, as estrelas, seis de pau de ter uma vitória no amor, mas, por enquanto, ele está desanimadinho, está bem tristizinho, está sofridinho, como costumo falar com as meninas, ele está sofrido, tá? Então, eu não vejo aqui outra mulher no jogo para o Jan e a Mã, tá? Deixa eu ver se a pergunta era só essa, eu estou até perdido, eu tinha tanta pergunta que me fazem. Se Jan e a Mã tem outra... Ah, tá, importante. Bom, a gente já viu aqui que não tem. Mas a segunda parte dessa pergunta é... Tá, ele não tem outra, mas será que o Universo está preparando outra pessoa para ele? Já que a Demet está, né, naquele chove, não molha, vamos ver, né? Será que o Universo está preparando uma outra pessoa para o caminho do Jan? Que não seja a Demet, vamos ver o que o Tarot nos responde, né? Vamos ver o que o Universo está preparando alguém para o Jan e a Mã. Aqui me fala que o que o Universo está preparando para o Jan e a Mã é uma grande vitória no setor profissional dele, tá? Vem estabilidade para ele, né? Vitória, sucesso. Tem alguém único? Acho que não. Vamos ver. O carro. O Universo está preparando alguém? Ai, gente. A Rainha de Pau. Cinco de Pentáforos. Olha, eu não vejo, tá? Aqui pelo Tarot, até porque saiu a Rainha de Pau, gente. Ó, essas duas cartas aqui, vamos lá. Por enquanto, ainda o Universo não está preparando ninguém, não. Uma pessoa única. Você é única. Ou seja, tem alguém já hoje no presente, num momento único para ele, especial. Essa pessoa é uma Rainha de Pau. Quem acompanha o meu canal sabe quem é a Rainha de Pau no jogo do Jan e a Mã, tá? Apesar das coisas estarem bem ruins entre os dois e cinco de ouro, tá? Então, é isso. Não vejo, assim, o Universo preparando ninguém para ele ainda, não. Isso não quer dizer que daqui a um ano, né? Tudo pode mudar, né? Aqui me fala de uma situação na vida dele que vai fluir naturalmente, tá? Então, não é alguém que virá. É alguém que talvez ele já conheça. Que ele já esteja de ouro. Que ele já esteja pensando, tá bom? Então, a segunda parte desse jogo está respondida. Não vejo ainda o Universo preparando ninguém. E muito menos ele estar interessado em uma outra pessoa, tá bom? É isso. Beijo. Tchau, tchau, gente.